Salve galerinha, DJ Jones BH com vocês trazendo mais um super vídeo galera, estamos aqui no Five Reboot, é um servidor multiplayer do GTA V, estou com essa skin desse rapazinho aqui galera, eu estou só testando aqui, esse Five Reboot, criou um servidor, essa é uma das novidades do nosso canal aí que vai estar chegando aí, então estou ainda cuidando, adicionando os carros, deixa eu ver aqui qual carro que eu já coloquei aqui para mostrar para vocês, então estou adicionando alguns carros e tudo, e esse vídeo eu fiz só para falar com vocês, para mostrar para vocês mais uma novidade aí no nosso canal, né, então vamos aqui em veículo, veículo spawn, ainda estou aprendendo a mexer nesse mod aqui, então vamos ver o que eu coloquei aqui para ver, esqueci o nome do carro, galera, vou colocar em do, que é a minha motinha do vida real aí que está rolando né, não está pintada nem nada, mas já está aí, tá vendo, então já coloquei alguns carros aí, vamos dar um rolezinho aqui, para ver se aparece algum outro carro aí no meio do caminho, né, opa, que é isso gente, essa roda dura demais rapaz, então galera, eu quero agradecer mais uma novidade aí, né, para o nosso canal, e espero que vocês, né, curtam bastante aí, deixe seu like, é, que daqui uns dias, eu vou estar colocando aí, né, o vida real do online, né, e você que joga pelo fiverrinho online, quiser participar comigo também, das minhas gameplays de vida real, é só vocês aí, entrarem em contato, beleza, então estou aqui no meu servidor ainda, estou aprendendo a mexer, o servidor é meu, né, então vou até sair dele daqui, para vocês verem, para vocês verem daqui a pouquinho, quero ver se eu acho um carro aqui, para vocês verem que tem mais carro aí, Ah, tá, além de Deus não, deixa eu ver um outro aqui, peraí, aqui eu tenho blista, aqui é o peijouzinho aí, tá vendo, blista, tem também, acho que azia, azia, aí ó, o azia é o, esse carrinho aqui que eu esqueci o nome dele, tem também o ônibus, tem muita coisa, coloquei muita coisa aí, no momento ainda, deixa eu ver, tem BMW, só que eu esqueci o nome da BMW, vamos dar uma hora aqui, ver se aparece algum carro aqui, para a gente ver, então é esse vídeo galera, só para falar para vocês mesmo, o que eu fiquei hoje, né, o dia inteiro aí, tentando fazer com que os meus amigos entrassem no meu servidor, mas ninguém está conseguindo entrar no meu servidor, então eu tenho que resolver esse problema aí ainda, se você está vendo esse vídeo aí, se você souber, entende alguma coisa aí, alguma dica, eu aceito sugestões aí, porque eu criei o servidor aí tudo, eu consigo acessar, consigo colocar o mod dos carros e tudo, mas os meus amigos não conseguem acessar aí, então eu não sei o que fazer, já tentei de tudo em um pouco, porque eu já criei servidor virtual, já abri as portas, já fechei as portas, e nada galera, nada, 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 então, vamos ver, né, se acabar essa semana eu consigo fazer alguma coisa, porque está osso, tá osso mesmo, então é o seguinte, vou sair aqui ó, para vocês verem o nome do servidor, desconectando, então tá aqui ó, jj1vh no nome lá e tudo, aqui ó, djk play, beleza, vou conectar de novo aqui, vocês vão conectando, conectando o servidor, vai conectar aí, vai carregar, vai aparecer aqui com o outro, personagem, eu tenho um skin de outro personagem, então galera, é só isso aí mesmo, que eu queria estar passando para vocês essa nova novidade para o nosso canal, espero conseguir aí, arrumar o servidor pessoal, para o pessoal poder entrar, porque até agora só eu que consegui entrar nesse servidor, mas já tem muita coisa instalada aí, uns carros, e quando estiver tudo pronto, eu vou estar divulgando para geral, beleza? Então, tamo junto aí, até os próximos vídeos, não esqueça do like, não esqueça de se inscrever, e lembre-se, né, segunda, quarta e sexta, tem a nossa série da vida real aí, no modo história, beleza? Esse aqui vai ser depois, no modo online aí, que eu estou preparando tudo ainda para nós, beleza? Mas enquanto isso, vai rolar aí, na segunda, quarta e sexta, o do modo história, beleza? Então, galerinha, tamo junto, não esqueça dos likes, não esqueça de se inscrever no canal, comente aí, né, e você que não viu aí as séries ainda do modo vida real aí, dá uma passadinha nos vídeos atrás aí, beleza? E veja aí que tá muito bacana, beleza? Então, fique com Deus, e até o próximo vídeo, e valeu! E aí